E aí pessoal, olha só, mais uma melhoria aqui na danadinha Rossi R8. Galera, muitas pessoas aí criticam a Rossi, né? Fala que a Rossi tem um gatilho duro e piriri pororó. A grande maioria vai pela, como diz, meu vizinho que conhece um amigo, que tem um primo que mora na capital, que visitou o irmão. Então, falou que a Rossi R8 não presta. A maioria nunca pôs a mão. Quem tem uma carabina dessa, pessoal, e atira, e sabe atirar, porque tem gente que tem, e fala mal porque não conheceu direito, não, como se diz, não soube aprimorar, ou que seja fazer um ajuste afinado, vai falar mal. Ou não testou o chumbo correto, ou simplesmente não entende a sistemática, o sentido, a existência dessa carabina. A minha, pessoal, está muito bem ajustadinha, o cano está muito alinhadinho, tamborzinho também. Agora eu estou com outra melhoria aí também, pessoal, que já testei, já está mais do que provado que funciona, tá? Muitas pessoas, às vezes, compram um carro, vai lá e tira uma pecinha, outra, ah, essa aqui não faz sentido, essa aqui não precisa, essa aqui está ultrapassada, ou no projeto não ficou bacana, né? Ah, mas você está desfazendo o projeto da fábrica? Pessoal, não é porque a fábrica fez, porque ficou certo, ou ficou correto, ou ficou bom. É na prática, é usando, é atirando, é, como se diz, é todo dia brincando. Então, eu mesmo, pessoal, uso a Rossi R8 completamente, todo dia, todo dia, eu nem que, nem que dou uns tiros aí, no meio do, no meio do anor madeira aqui em casa, mas eu estou brincando com ela, tá? Enfim, deixa eu contar logo, deixa de enrolação, vou contar para vocês qual que é a melhoria que eu fiz. Pessoal, é, o gatilho aqui, pessoal, está faltando aqui uma pecinha, é o pino da grampola, brincadeira, pessoal, essa molinha aqui, ó. Galera, funciona normalzinho, e alivia aí uns 30% do peso do gatilho. Mas como assim, essa mola não está fazendo falta aqui? Não está, galera, eu vou explicar para vocês que não está. Vou mostrar aqui, ó, olha só. Ó, presta atenção. O gatilho está voltando normalzinho para o lugar, ó, ó, ó. Pessoal, e reduziu uns 30% aqui de peso. Tá, mas como assim, reduziu 30% de peso? É bem simples, galera, ó. Bem aqui, ó, essa mola, ela fica mais ou menos aqui assim, ó, desse jeito aqui, por dentro, claro. Quando você aperta o gatilho, quando você coloca o gatilho aqui, ele dá uma esmagada nessa mola, inclusive ela está até torta, ó. Ele dá uma esmagada nela, e ela, pessoal, ela não é leve não, tá? É uma mola que tem uma força até considerável, tá? Então, quando você está com o gatilho daquele jeito lá, essa mola está desse jeito aqui, ó, apertada, correto? Quando você vai atirar, pessoal, você precisa apertar ela mais ainda. Para quê? Porque o gatilho precisa erguer mais um pouco, né? Porque ele tem que fazer isso aqui, ele tem que, a hora que você puxa o gatilho, ele ainda esmaga mais ainda essa mola. Quando ele esmaga mais ainda essa mola, pessoal, que ela já está tensionada, às vezes, pessoal, tem casos que essa mola, ela nem dá final de curso mais. Ela já está no finalzinho, ela fica desse jeito aqui, ó. Pode olhar na de vocês, que ela está lá no último. Aí, quando você vai puxar o gatilho, você precisa esmagar mais ainda. É onde o gatilho fica pesado. Ó, vou mostrar para vocês que vai funcionar, e o gatilho vai, ela serve para voltar o gatilho, tá? Olha só. Voltou normal. Ah, mas como é que o gatilho está voltando, pessoal? Essa mola aqui, ó, essa mola aqui está fazendo o papel de voltar o gatilho, tá? Por quê? Porque o gatilho está ligado com essa peça. Essa peça aqui, ó, está ligada com essa mola. Automaticamente, olha só, viu só? Viu que quando eu ergui, puxei o cão aqui, o gatilho foi, levantou, né? Porque essa peça aqui, ó, essa de cá, ó, levanta o gatilho, ó, até coloquei uma, uma, com a graxa silicone, tá? De vez em quando é bom colocar também, para aliviar. Então, automaticamente, elevou o gatilho, né? A hora que eu puxar aqui, pessoal, ó, ó, o que está fazendo ela voltar? A molinha, ó. Então, no caso aqui, eu estava tendo duas molas para fazer uma mesma ação, que seria descer o gatilho. Então, já está mais que testado, ó, está sem a mola, ó, funciona normal, ó, 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 beleza? Então é isso aí, a nova melhoria na roça R8, reduziu 30% aí, da, do aliviou, aliás, aliviou 30% do peso do gatilho, tá bom? Então é isso aí, show de bola. E quem tem a roça R8, sabe o que eu estou falando, sabe que tem uma carabina muito boa, ela está ajustadinha. Ah, mas quando você chega, você tem que pegar e ajustar? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes já vem ajustadinha. Se não, vocês ajustam, e é fácil. É coisa simples, no canal tem um monte de, de orientação minha aí, falando como é que ajusta. E outra coisa, tem gente, pessoal, vocês não entendem, tem gente que compra carabina, nova, nova, nova. Vou citar exemplos aí, eu tenho também a M25. Tem gente que compra a M25, a primeira coisa que faz, sabe o que que é? Não é atirar, é mandar para um armeiro, fazer uma implementaçãozinha, ajustar alguma coisinha ou outra. Compre uma P15, manda para o armeiro. Compre não sei o que, manda para o armeiro. Compre o FX, tem que trocar cano, tem que trocar reguladora, tem que trocar manômetro, tem que trocar isso, ah, comprar aquilo. Então, o cara, às vezes, pega uma Ross R8 dessa aqui, a única coisa que ele tem que fazer, dá um ajuste aqui no cano, dá um ajuste aqui na mola, tira essa molinha, acabou, não tem que fazer mais nada, a carabina está, ó, excelente. E mais tarde tem vídeo aí, viu, pessoal. Vou fazer uns disparos aí, uma tampinha a 40 metros, e também em prendedor de roupa, vocês vão ver que vai ser todos os disparos, vai ser certeiro, certeiro. A minha Ross R8, tá, ó, show de bola. E ela estava ruim esses dias para trás, e eu peguei e simplesmente ajustei o cano, voltou, nossa, ficou melhor do que estava, melhor do que veio de fábrica, tá? Então, isso aí, só mais uma dica para vocês. Só faltou, né, eu mostrar como é que eu fiz para tirar. Pessoal, vocês nem vão perder a garantia, tá? Quem tiver na garantia, por quê? Porque esses parafusos aqui, ó, que estão pintados de azul, é o que faz a garantia, tá? Deixa eu mostrar para vocês como é que faz para você tirar essa mola, é simples. Pessoal, está vendo esse pinho de cá, ó? Deixa eu abaixar aqui, que fica melhor, né? Olha só, esse pinho aqui, ó, vocês vão fazer isso aqui, ó, vocês vão pegar ele, vão puxar ele, né? Já vem esse garfinho aqui, né, com a roça R8, né? Olha só, virou para cá, ó, aqui, ó, deixa eu tentar mostrar assim, virou para cá, ó, vocês vão puxar isso aqui, ó, vocês vão tirar essa pecinha aqui, ó, tá vendo? Tirou essa pecinha, o gatilho, galera, simplesmente vai fazer isso aqui, ó, ó, lá onde fica a molinha, ó, essa molinha que der, a molinha, ó, já guardei a molinha, já guardei a molinha, pois é, a molinha fica bem aqui, pessoal, ó, bem aqui que ela fica, ó, nessa posição, certo? Deixa eu pegar essa molinha para ficar bem, bem explicadinho para vocês. Pronto, a molinha está aqui, pessoal, a molinha fica bem aqui, ó, vocês vão pegar o gatilho, né? Ó, chega ele para trás aqui, e a molinha tem um calço, o lugar certinho dela lá, pessoal, ó, tem um lugar certinho dela sentar. Olha só, pessoal, ó, ali, está vendo? Ela fica nessa posição aqui, ó, simplesmente, vocês vão ter um lugar de encaixar ela, que é aquele lugar ali, ó, ali, ó, pronto, ó, está vendo que agora a mola, pessoal, está lá, esmagando ao contrário, quando vocês puxam o gatilho, pessoal, ela fica esmagando ali, ó, só vou mostrar onde a posição que ela fica, para vocês entenderem, ela fica bem aqui, ó, é essa mola aqui. Então, no caso, puxa o gatilho, simplesmente, vem cá e tira ela, tem, tem alguns casos, pessoal, vocês têm que desapertar esse parafuso aqui, ó, tá? Em alguns casos, não são todos. Ó, vamos tirar ela, pronto. Está até o lugar lá onde ela senta, ó, bem aqui embaixo tem um localzinho onde ela fica sentadinha, tá? Então, é bem simples, tá? Não tem, tem muita, muita frescura, não. Aqui, ó, para fazer, para montar, vocês vão colocar esse pino aqui primeiro, ó. Colocou esse pino aqui, nessa posição, tá? Aqui, ó, encaixou aqui. Logicamente, né, vocês precisam colocar esse aqui antes, ó, desse jeito aqui, ó. Tá? Colocou aqui. Aliás, esse aí é o primeiro, né? A gente vai fazer assim, ó. Aqui, beleza, 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 beleza. Colocou a mão só, agora. É meio chatinho, viu, galera? Mas, não é impossível. Eu estou ao contrário, né? Eu tinha que estar, eu tinha que estar virada para mim. Mas, desse jeito aqui, ó. Chegou aqui, pessoal, vocês vão achar o furo ali, ó, do gatilho, ó. Achou o furo do gatilho? Pega esse pino, vocês aí tem que dar uma forçadinha para frente, tá? Para ela encaixar no lugar. Agora é só achar o furinho ali do gatilho, tá? Que é meio chatinho de achar. Deixa eu ver se eu já ponho na posição. Ó. É a coisa chata da... da manutenção, ó. Foi o que acha. Já era. Bom, agora eu posso olhar do outro lado aqui, né? Que é eu. Eu alinho o furo. Ó. Aí. Agora é só chegar. Pronto, ó. Já coloquei. Agora, simplesmente, eu venho com essa pecinha aqui. E... Travo. Pronto, galera. É assim que vai retirar o gatilho. Ó. Ó. Funcionando do mesmo jeitinho, meus amigos, ó. Beleza? Então. Simples, fácil e prático.